Meu pensamento vai até onde estás Meu pai me chama outra vez Como viver o meu futuro em paz Com esse jeito de ser Se nada escuto, estou tão longe daqui Se fecho os olhos, já estou pensando em ti E sou rebelde quando não sigo muito mais E sou rebelde quando te quero mais e mais E sou rebelde